Olá, no próximo fim de semana em São João, muita gente vai pegar a estrada para aproveitar a festa no interior do estado e no banho de entrevista de hoje nós vamos falar sobre a expectativa de movimentação e as condições de algumas das principais rodovias que dão acesso ao interior do estado administradas pela concessionária Bahia Norte. Eu converso hoje com o presidente da concessionária Bahia Norte, Guilherme Freire, e vou ter a companhia aqui dos jornalistas Palom Moraes e Léo Souza. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês, obrigada Guilherme por aceitar o nosso convite. Eu queria começar falando, na verdade eu queria começar que você explique para a gente qual é a abrangência da Bahia Norte, eu sei que são 132 quilômetros, mas quais são essas vias, quais cidades a concessionária abrange dentro desse perímetro? Olá, Carol, olá Paloma, Léo, obrigado pelo convite, obrigado por ter a oportunidade também de esclarecer alguns pontos importantes aqui, principalmente nas vésperas aqui dos nossos festejos juninos. A concessionária Bahia Norte, ela administra um sistema aviário, como você bem colocou, de 132 quilômetros que engloba oito municípios. Como bom baiano, posso dizer que baiano não gosta de número, gosta de nome. Então, dentre as principais rodovias tem a BA-526, que é a CIE Aeroporto, ali na entrada de Salvador, a BA-535, que é a via parafuso, como os baianos conhecem, a BA-524, que é o canal de tráfego, ligando ali ao porto de Aratu, além da BA-093, que dá o nome ao nosso sistema, BA-512 e BA-521. Recentemente, no ano de 2018, nós incorporamos também, dentro do sistema original, a via metropolitana, que liga também a BA-526, a CIE Aeroporto, a Estrada do Coco, a CLN, ali em direção ao litoral norte do estado da Bahia. Ou seja, são rodovias que vão ficar bastante movimentadas, a gente sabe que esse é um período que muita gente pega aí a estrada para aproveitar as festas juninas. Vocês têm uma expectativa de até 400 mil veículos nesse período, se não me engano, não é isso? Isso. Nesse período, costuma ter um pico de tráfego, em função do deslocamento para o interior do estado, que corresponde a aproximadamente 40% a mais do que dias normais da nossa operação. Em que pese o ano passado, nós tivemos um dia a mais, que o feriado ali englobou a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, a gente espera aqui no pico desse fluxo, ali na sexta-feira, por volta de 100 mil veículos, de 20 mil veículos a 25 mil veículos a mais, em um dia só de trânsito, em função dos festejos juninos. E isso, sem dúvida, requer uma atenção maior da concessionária. Com certeza. Eu acho que é uma expectativa de todos. Acho que esse ano o governo do estado está fazendo uma promoção muito grande das festejos. Teve a coletiva do nosso governador, no dia 6 de junho, anunciando investimentos superiores a 100 milhões de reais em toda a região do interior do estado. Então, é hora da gente redobrar as atenções para garantir que nossos usuários se desloquem em segurança, possam curtir não só esse, como todos os outros São João, que vão chegar aí pela frente. Sem dúvida. Guilherme, nesse período, há sempre uma situação de engarrafamento. Não tem jeito, muita gente se deslocando ali próximo ao pedágio. No Rio de Janeiro, recentemente, houve um lançamento de uma tecnologia para o pedágio ser sem cancela, com um pagamento através de forma automática. Há algum estudo em andamento para que essa tecnologia chegue até a Bahia Norte, para justamente melhorar essa questão do engarrafamento, desse fluxo que é tão alto durante esses períodos festivos? Olha, uma das bandeiras da Monte Rodovias, que é o grupo que controla a Bahia Norte, é a tecnologia. A gente hoje, na Bahia Norte, estamos num processo de transição de sistema, exatamente para ganhar velocidade no atendimento. Hoje, a Bahia Norte já conta com pistas automáticas, que são os tags de conhecimento de todos, que além de pedágio, você tem acesso a shopping centers e outros estabelecimentos, que por si só já aumenta muito o fluxo e a rapidez na passagem das rodovias. Hoje, a gente tem por volta de 50% a 55% do nosso fluxo já aderente a essa tecnologia. Obviamente que, por exemplo, em outras concessões do próprio grupo da Monte Rodovias, a gente já vai testando cabines autônomas, onde você pode fazer o pagamento por aproximação de cartão de crédito, de débito e que estamos em fase final lá em Pernambuco e, provavelmente, no futuro próximo, a gente estaria trazendo para cá também. Em relação a pedágio sem cancela, isso é um assunto que vem sendo debatido muito nas novas concessões, porque envolve um arcabouço jurídico e um arcabouço contratual, porque para transformar todo esse sistema, envolve novos investimentos e, se tem novos investimentos, obviamente, se estuda uma forma de voltar isso para dentro do equilíbrio contratual. Então, existem novas tecnologias, talvez não o free flow, como é popularmente conhecido aqui na Bahia, mas eu acho que isso é uma tendência que está vindo e as novas concessões, com certeza, no caso da nova Dutra, por exemplo, que já chega com essa tecnologia, eu acho que vai ser uma tendência natural que haja uma migração para os novos contratos, sim. Guilherme, você detalhou bem o sistema administrado pela Bahia Norte, faz toda a interligação das cidades da região metropolitana de Salvador, e faz o escoamento de uma circulação econômica muito importante. A gente tem, por exemplo, nesse perímetro o polo industrial de Camassari. Minha pergunta, a saída de empresas como, por exemplo, a Ford, do polo industrial de Camassari, isso reflete na circulação das rodovias, a Bahia Norte capta algum reflexo desse tipo de movimentação? Léo, com certeza. Eu acho que a Ford foi uma empresa que estava na Bahia desde 2001, e além dela, não é só a montadora, trouxe um novo conceito de fabricação de veículos, onde você tem todos os fornecedores satélites ao redor. Obviamente que existe um reflexo, um reflexo dentro do nosso sistema, mas a gente também está confiante que naquele espaço brevemente vai virar outras empresas. Além da Ford, a gente tem a Boticário, existe um desenvolvimento também com shoppings ali na região de Camassari, veio a fábrica da Bridgestone. Então, as rodovias bem cuidadas e administradas servem também para fomentar esse tipo de crescimento econômico. A gente sabe a dependência que nosso país e nosso estado tem das rodovias, então encurtar a distância com segurança faz toda a diferença em preço, em custo logístico, em custo de frete. Posso dizer que nos primórdios da Ford lá atrás, onde a Bahia Norte não existia, o tempo de viagem até ali a Henry Ford, onde foi construída tudo, demorava muito mais do que hoje você pegando a via parafuso duplicada. Além de segurança, você ganha rapidez e agilidade. Você falou um ponto importante, Guilherme, sobre para o usuário, o que significa ter uma rodovia pedagiada, uma rodovia privatizada, o ponto da segurança, isso é muito importante. Porque qualquer acidente, qualquer coisa que aconteça dentro desse perímetro administrado pela concessionária, o usuário tem uma assistência o mais rápido possível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse serviço que é prestado pela concessionária. Sem dúvida, uma rodovia pedagiada hoje, ela vai além de investimentos em infraestrutura. Óbvio que o cartão de visita, que muitos entendem, é a condição, é a duplicação de vias, são as obras que são construídas, mas existe todo um arcabouço de serviço que está sendo prestado, que faz toda a diferença. Um dado importante aqui é que na nossa rodovia, no sistema BA093, o tempo médio de atendimento mecânico, em caso de pane elétrico, é de 20 minutos. Então, se você está trafegando com a sua família e seu carro tem algum problema, você tem a segurança que até em 20 minutos, de média, virá um corpo especializado da concessionária prestar esse atendimento, contando com guinchos e todo o suporte necessário. Mais importante ainda é o atendimento médico hospitalar. A gente sabe que a questão de salvar vidas em casos de acidentes, que infelizmente acontecem, estão nos primeiros atendimentos. Contratualmente, a gente tem aqui até 15 minutos para prestar socorro a uma vítima, nas nossas cinco ambulâncias, sendo uma ambulância UTI. Então, muito além da questão de infraestrutura física, que também tem que ser muito importante, diga-se de passagem, a gente não está aqui relevando essa importância, existe toda uma operação montada por trás. São 323 colaboradores prestando serviço, muitos em escalas, 24 horas, divididos em escalas. Um CCO que contempla um sistema de câmeras de aproximadamente 60 câmeras, 24 horas monitoradas. Então, tudo isso é uma sensação de segurança para quem trafega pela via e os benefícios de você ter uma rodovia com esse tipo de serviço. Sem falar que você abre espaço dentro do próprio Estado, do próprio governo, para destinar orçamento a carteiras mais prioritárias, como educação, como saúde. Então, além de você ter toda a prestação de serviço e atendimento aos municípios que estão fazendo parte do sistema. Bom, falando a respeito disso, no mês passado houve um protesto ali de moradores de Dias Dávila que passam pela BA 093. A Alba, inclusive, solicitou que a Bahia Norte fosse convocada para falar um pouco a respeito dessa situação. Eu queria saber se há alguma situação, já há alguma posição a respeito da Bahia Norte, porque os moradores falam justamente sobre essa questão da segurança nessa área e a questão da falta de iluminação. Então, houve um protesto lá, também a mídia foi bastante veiculado. A gente queria dar até essa oportunidade para vocês esclarecerem essa questão. Não, com certeza. Houve esse protesto, nossa relação comunitária entrou em contato, pegou as pautas das reivindicações. Trocamos, dentro da programação normal, nós já havíamos programado, e aí em função das chuvas, que infelizmente esse ano acabou acontecendo até agora uma frequência maior do que nós esperávamos, mas já substituímos naquela região em torno de 100 lâmpadas de vapor metálico na entrada da cidade. Reforçamos a sinalização horizontal, com pintura de lombofaixa, sinalizações verticais também, para possibilitar com que a polícia rodoviária faça as devidas fiscalizações e garanta a segurança viária daquele trecho de dias dável. Então, essas pautas a gente sempre ouve com muita atenção, porque acaba desenrolando outros problemas sociais que não competem à concessionária, mas, indiretamente, a concessionária tem seu papel para tentar auxiliar, como nesse caso da segurança pública. A segurança pública é uma responsabilidade do Estado, porém, nós sabemos que o que a gente puder para contribuir, com troca de melhorar a iluminação, melhorar a vida do monitoramento, passar todas as informações necessárias, auxilia a combater também a segurança em que pese, de novo, não seja a responsabilidade direta do contrato da concessão. Esse ponto é importante, né, Guilherme, sobre esse diálogo entre a concessionária e a comunidade que vive em torno, que a gente sabe que tem uma comunidade que vive em torno, muitas vezes, da rodovia, né, como são oito cidades, né, como é que é feito esse diálogo? Hoje nós temos mapeado as 43 interlocuções com as comunidades, né, existe uma área dentro da concessão responsável por isso, estreitando as relações com os líderes comunitários, assim como o desenvolvimento de alguns projetos sociais também. Eu cito aqui um projeto que eu, particularmente, sou muito fã em relação a desenvolvimento de informática, que é o CARNA Rede, que é onde a gente possibilita treinamentos de crianças, né, nas plataformas aí de informática com equipamentos doados pela concessionária. Guilherme, voltando sobre a questão do São João, que a gente já está bem próximo aí, nessa próxima semana o fluxo, sem dúvida, de veículos começa a aumentar nas rodovias, como é que foi montada uma operação para um período como esse, né, com um fluxo muito alto de veículos, tem horários específicos que vocês têm uma estrutura maior por conta dos horários de brico, como é que funciona? Sim, é, como tem uma concentração de movimento praticamente desde a quinta-feira até a segunda-feira, foi feita toda uma montagem específica para esses dias, né, para garantir prioritariamente a segurança viária, né, então o aumento de monitoramento, de atenção, né, e de cuidados ali com os nossos usuários. A gente sabe que o São João tem um apelo de bebida, tem um apelo de festa, tem um apelo de movimentações entre cidades dentro do próprio período, então essa necessidade precisa ser observada com cuidado, mas também os gargalos de tráfego, que são na saída para o São João e no retorno para a capital, principalmente, do próprio São João. Então, na sexta-feira, que a gente está estimando aí o maior fluxo, a gente calcula o horário de pico ali entre 13 horas e 19 horas, né, o que é que foi montado para que a gente consiga diluir e melhorar ali a experiência do usuário? A contratação de Papa Fila, né, Papa Fila para aqueles que não conhecem, são aquelas pessoas que se antecipam o pagamento do pedágio antes da cabine, para que na cabine ele só apresente o cupom e ele passe, ele tenha passe livre, né, então isso já vai fazer com que o tráfego flua de maneira mais rápida, né, e no retorno, a partir do domingo e da segunda-feira, a gente também vai ter essa mesma experiência de Papa Fila, exatamente para garantir que o retorno seja feito de uma maneira muito mais rápida e fluida. E, obviamente, como dito anteriormente, a gente dispõe de pistas automáticas, pistas exclusivas para aqueles usuários que já dispõem de tag, que hoje em dia você tem aí uma série de opções, opções inclusive sem mensalidade, que por si só valem muito a pena em relação à rapidez, principalmente em períodos como esse de muito fluxo. Guilherme, queria que você falasse, como você disse, são cinco rodovias, né, que o sistema BA093 compreende, quais são os principais tipos de acidente nesse complexo, em toda a extensão, né, administrada pela concessionária, quais são os acidentes mais recorrentes, né, quais são as causas de acidente também mais comuns, e agora, principalmente com esse apelo do São João, quais são as principais recomendações, né, para que as pessoas também evitem acabar com uma fatalidade, né, nas rodovias. Léo, olha, posso te dizer que isso não compete apenas à concessionária, tá, é um dado que é consolidado a nível de Brasil, onde mostra que a maioria dos acidentes, infelizmente, é causado por imperício e imprudência dos condutores. Obviamente que existem situações que agravam isso, né, vou dar um exemplo, chuvas torrenciais, alta velocidade, condução através de, após consumo de álcool, né, então, na nossa rodovia a gente tem alguns tipos de acidentes, a boa notícia é que desde que a concessionária surgiu, se a gente pegar os dados, o número de vítimas fatais cai pela metade, antes da concessão e depois da concessão, então, baianos lembram como era a via parafuso, né, e principalmente a via parafuso ali em número de acidentes, né, mas os acidentes estão sendo controlados e estão reduzindo, mas ainda acontece, né, e dentre os principais existem também um pouco de, existe atropelo de animal, animal de grande porte, infelizmente existem muitos lindeiros, é uma rodovia que se tornou urbana, nas margens de muitas propriedades, que nem sempre tem o mesmo cuidado, ou tem, ou conseguem cercar as suas propriedades para que evitem que esses animais passem a ingerir o capim ali das margens da rodovia, principalmente à noite, né, e, obviamente, ultrapassagens arriscadas, tudo isso acaba, o excesso de confiança ao volante, acaba colocando em risco não só ao condutor que comete essa infração, como também em aquele que está andando dentro dos limites e acaba sendo surpreendido. Guilherme, eu quero te agradecer, a gente vai encerrar esse primeiro bloco, que é o primeiro bloco para a televisão, agradecer a Léo, a Paloma, agradecer mais uma vez a sua participação, nosso papo aqui continua na internet, no canal da Band Bahia no YouTube e na rádio Band News FM, você também vai poder conferir essa conversa na versão estendida. Obrigada mais uma vez, para você, muito obrigada, uma boa noite e até a próxima.